Com os braços enfaixados e marcas do tiro próximo à boca e no pescoço, a aposentada de 54 anos não esconde o medo e a revolta diante da ação dos criminosos. Ela foi baleada por um assaltante na garagem da casa dela, no residencial Barravento, região noroeste de Goiânia. Ficou oito dias no hospital, fez várias cirurgias e agora se recupera em casa. É uma sensação muito triste, muito dolorosa, porque a gente nunca que espera dentro da casa da gente acontecer um pior igual aconteceu. Revolta? Revolta, tristeza, medo. Porque hoje a senhora vive aqui em pânico, né? Em pânico, porque dentro da minha casa eu tenho medo de ficar. Porque se dentro da casa da gente não tem a privacidade, imagina na rua. A tentativa de assalto aconteceu na terça-feira de carnaval, por volta das sete e meia da noite. O casal, que mora nessa casa há seis anos, aqui no setor Barravento, região noroeste de Goiânia, estava com o carro estacionado exatamente nesse local. Só que como o marido dela havia esquecido a carteira dentro da casa, eles voltaram para que ele pudesse pegar a carteira. Só que enquanto eles estavam aqui, os bandidos passaram com o carro e ficaram próximo àquela árvore. Lá na frente, o carro foi parado lá. Eles desceram, um casal, um rapaz com mais ou menos 25 anos de idade, a menina com 17, 18 anos no máximo. E o casal veio caminhando, passou aqui pela porta da casa e foi até próximo àquele carro. Lá, eles observando o celular, eles retornaram. As imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha mostram quando esse carro de cor prata para próximo à calçada. Um comparsa ficou no veículo, enquanto o casal desceu do carro. O carro deixa o local e o casal de criminosos caminha pela rua, como se os dois fossem namorados. O casal voltou aqui para casa para que o marido dela pudesse pegar a carteira. O portão, ou melhor, a grade, ficou mais ou menos nessa posição. Meio metro aqui, aberto. Ela abriu a porta, o marido entrou para pegar a carteira. Chega aqui, por gentileza, ela ficou exatamente nessa posição aqui, aguardando o marido voltar com a carteira. Enquanto ela estava nessa posição, virada aqui para a porta, de costas aqui para o portão, o que aconteceu? Os bandidos vieram, eles pararam exatamente nesse local e daqui o bandido anunciou o assalto. Anunciou o que era um assalto. Só que enquanto o marido dela estava pegando a carteira lá dentro, ela acabou recolhendo algumas latinhas de bebidas aqui na garagem. E aí quando o bandido anunciou o assalto, a senhora se assustou. Sim, assustei e joguei a latinha nele. A senhora jogou a latinha nele? Aham, e foi no momento em que ele disparou o tiro. Agora, a senhora estava nessa posição quando foi baleada? Foi, bem nesse local. Aí o que acontece? Quando ela percebeu que o bandido estava apontando a arma para ela, ela colocou as mãos mais ou menos nessa posição aqui. Que sim. Colocou as mãos nessa posição, o bandido atirou. O tiro atingiu aqui as duas mãos dela, que estão enfaixadas agora. A senhora entrou aqui próximo à boca, né? Uhum, à boca. E alojou no pescoço. A bala alojou exatamente aqui no pescoço. E na hora foi aquele desespero? Foi. Foi um desespero louco. Eu saí do local em que eu fui baleada e saí correndo para me pedir socorro para ele, né? Que estava lá dentro. Quantos tiros ele disparou? Um tiro só. E aí, quando ele chegou ali no portão, o que ele falou exatamente para a senhora? Ele pediu que era para eu ficar calado, que era um assalto e queria a chave. Ele queria a chave do carro de vocês que estavam na rua? Uhum. Isso. Não falou mais nada? Não. E no momento em que ele atirou, ele não levou o carro, só fez atirar em mim e saiu correndo. Esse rapaz era muito novo, tanto ele quanto a mulher que estava com ele? Isso. Eles eram, era não, é muito novo, né? Para sair fazendo esse tipo de violência desse jeito. E ele é uma pessoa alto, magro, a menina, ele é um moreno claro, a mocinha também é magrinha, baixa, cabelo longo, estava de vestido no dia e ele estava de roupa preta. A senhora imaginou que quando ele passou, quando o casal passou aqui em frente, era o filho da vizinha? Isso, eu imaginei que fosse ele, mas no momento em que ele passou, eu vi que não era. Pensei comigo só, eu vi que não era e eu estava esperando lá no cantinho do portão lá, que eu pensei que era ele, o filho da vizinha com a namoradinha. Mas eu vi que não era e eu retornei para dentro. E eles passaram e foi na hora que eu retornei para dentro, foi que eles subiram e desceram de novo. Esse outro vídeo mostra que depois de atirar na vítima, o casal corre pela rua para se encontrar com o comparsa que estava no carro. Só porque no momento o carro não estava, deve que estava numa esquina qualquer aí, escondida, esperando, né? Agora, a nossa amiga aqui, que infelizmente foi vítima dessa violência, ela é aposentada da área da educação, tem 54 anos de idade. A senhora mora aqui há seis anos, nunca tinha imaginado uma situação como essa. Não, não, nunca. É a primeira vez. É a primeira vez que aconteceu isso na minha casa. E assim que a senhora foi baleada, foi levada para o hospital de urgências aqui da região noroeste e ficou lá um bom tempo. Oito dias. Oito dias internado. Oito dias. E a gente percebe aqui, né, que, olha aí, o braço dela permanece aqui enfaixado, os dois braços. Ela fez aqui cirurgias, né, que tem aqui metais. E o médico chegou a deixar a senhora já avisada de que pode perder o movimento de alguns dedos. Isso. O dedo anelar e o próximo, né? Mas aí ele falou assim, que vai ser muito doloroso, né, fazer a fisioterapia depois de tirar esses arames que tem aqui. Vai ser muito doloroso. Mas é com a fisioterapia que às vezes pode que volte, né, o movimento. Mas ele deixou bem claro que 100% não. Essa moça que é filha da vítima, né, da mulher que foi baleada, ela mora aqui em Goiânia, mas tinha viajado para São Paulo durante o carnaval. Estava na casa de uma irmã dela. Quando você foi avisada do que aconteceu com a sua mãe? Sim, fui avisada e, nossa, foi um desespero total. Foi mais ou menos por volta de umas 8, 8 e 15, mais ou menos, que o marido dela me ligou e falou, não, vem embora, aconteceu uma coisa muito ruim com a sua mãe. Só que eu não consegui explicar porque estava muito nervoso, porque estavam só os dois aqui em casa. Fiquei muito assustada, entreguei o telefone para minha irmã. Minha irmã maninha, o que foi que está acontecendo? Falei, eu não sei, não sei. Aí já não conseguia falar, começava a tremer, estava tremendo inteira. Aí ela foi conversando com ele, ele continuou falando, vem embora, chama sua irmã, vem embora, vem embora. Até que vocês entenderam o que estava acontecendo, o desespero foi muito grande. Nossa, ele só falou assim para mim, para minha irmã, falou assim, vem embora, aconteceu uma coisa grave com a sua mãe. Ela falou, o que é que foi? Eu falei, não, sua mãe levou um tiro. Aí quando a gente escuta isso, sua mãe levou um tiro, você já imagina que coisa é pior, né? Você já não tem mais nada para fazer. Aí foi um desespero total. Qual é a sensação, o que passa pela cabeça de alguém que enfrentou uma situação como essa que a senhora passou aqui? Olha, eu... eu não sei o que que passa, né? Eu até queria saber. É a pessoa que não tem Deus, né, Lórez? Porque vê que a gente está igual a gente, dentro da casa da gente, cuidando das obrigações da gente, e chega um indivíduo desse e fazer isso com a gente, é porque a pessoa não tem Deus, não é um ser humano. Porque a pessoa que tem Deus e que ama o próximo, ela não faz isso. Agora, olhando a posição em que o tiro entrou aqui, próximo à boca, próximo aos lábios, aqui, e saiu no pescoço, quer dizer, Deus colocou a mão na hora também, né? Deus me deu o livramento. Deus me deu o livramento. Eu nasci de novo. Ele poderia ter atingido a cabeça. Mas ele fez isso, foi para me matar mesmo. Foi para me matar, porque se não fosse Deus, eu não estava aqui, não. A família registrou ocorrência na Polícia Civil, né, para que a Polícia Civil possa tentar identificar esses criminosos, e o que a senhora espera é o mínimo, é isso, né, que a polícia identifique esses bandidos. É, e eu quero justiça e identificação deles, porque assim que eles fizeram comigo, eles podem fazer com outros aí também. Invadir residência e fazer isso com as pessoas de bem. Então, o que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. E mesmo a senhora com grades, a casa toda cercada de grades, cerca elétrica, toda essa estrutura, os vizinhos da senhora também, a gente percebe que todos com muros altos, né, equipamentos de segurança, nada disso impede a ação dos bandidos aqui? Nada disso impede, porque eu até, eu falava muito bem do setor, né, porque eu assisto muito a Record, eu gosto de assistir o jornal da Record, a gente vê muita, muitas violência em outro setor, aqui não, é um setor calmo, mas agora, no momento, eu estou vendo que a gente não pode ficar despercebida, tem que ficar atenta, porque aqui está tendo muita violência.